Pessoal, vamos falar dos protestos em Cuba. Impressionante os protestos em Cuba. Sim, em Cuba. O pessoal está pedindo o fim do regime, pedindo liberdade. Olha que coisa impressionante. Essa notícia foi sugerida por William Libertário e Alan Andrade. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o inacreditável está acontecendo, meu amigo. O povo na rua em Cuba protestando. Vocês sabem, protesto em Cuba não é igual protesto aqui no Brasil, que você provavelmente vai sair do outro lado sem grandes problemas. Não, lá o negócio é violento. Porque toda ditadura comunista acaba sendo assim. Qualquer tentativa de implementar o comunismo sempre resulta em briga. A gente explicou por que lá no vídeo Meritocracia Existe, lá no canal Ancapsul Classic. Quando você começa a tirar o dinheiro da sociedade, você deixa todas as decisões de alocação de recursos na mão de uma autoridade central. No final das contas, sempre sobra briga. Gente achando que foi injuriado, que foi prejudicado. É muito pior do que no livre mercado. O pessoal reclama que no livre mercado o dinheiro é injusto, que gente ganha muito dinheiro e coisa e tal. Trocar isso por um governo decidindo onde botar o dinheiro é pior ainda. Então, no final das contas, o governo só se consegue manter em qualquer regime socialista usando a força. E é o que acontece na Venezuela, em Cuba, na União Soviética. O governo se torna uma ditadura feroz que ataca o próprio povo. E por isso é muito difícil você ter esse tipo de coisa em Cuba. Cuba vive esse tempo todo no regime comunista por dois motivos. Primeiro, falta de informação. Durante muito tempo lá não tinha internet, não tinha nada. Eles não sabiam o que acontecia no resto do mundo. Aí é menos chance deles ficarem revoltados com o que eles viam no dia a dia deles. E dois, a repressão brutal do Partido Comunista. protestos desse tipo acabam sendo reprimidos com força, com mortes. Pois bem, os cubanos foram para a rua hoje. Enormes protestos em várias cidades do país. Se você botar aqui SOS Cuba, você vai ver vários protestos. Lógico, a polícia já está fazendo repressão a esses protestos. Evidente. Eles estão gritando que é liberdade, né? Acho que é. E lógico, evidentemente, que ia começar a repressão, né? O presidente do país já começou a falar merda na televisão. Vamos ouvir aqui o que o presidente estava falando. Aqui está vindo muita gente mesmo. Deixa eu achar o vídeo do presidente aqui. Estamos convocando os revolucionários do país. Estamos convocando os revolucionários do país. Ele está chamando a milícia, chamando os revolucionários de Cuba para sufocar a população. Repara, ele está chamando a guarda dele, os policiais, para sufocarem a manifestação. Esse cara está desesperado. E enfrentá-la com decisão, com firmeza, com valentia. Como dizem no informe, no discurso de clausura do Congresso e dos partidos. A revolução, a defendemos ante todos os revolucionários. E na primeira fila, os comunistas. E com essa convicção, vamos às calles. Estamos já em calles. E não vamos permitir que ninguém manipule a nossa situação. O povo não tem opinião. Não podem manipular a situação, não. Ou seja, lógico, estão dizendo que o povo é manipulado. Como você vê o pessoal do PT aqui falando que não, que o pessoal que é a favor de Bolsonaro está sendo manipulado. É, rapaz, o negócio lá vai pegar fogo. O cara não está bem, não. O cara está nervoso. O cara está realmente nervoso porque ele está perdendo o controle da parada. Repara a quantidade de gente, a quantidade de avisos aqui. É só procurar SOS Cuba, que é a coisa do protesto lá. O governo desligou a internet nas áreas onde está havendo protesto para impedir a informação de se propagar para outros lugares. Meu amigo, pelo que a gente está vendo aqui, já está tendo protesto em tudo quanto é lugar. O pessoal já viu isso daí. É impressionante esse troço. É o que eu estou falando para vocês. É a informação descentralizada. O governo lá deixou o pessoal ter internet? Pois é, impressionante realmente. É o que eu falo para vocês. É a informação descentralizada e distribuída. Esse pessoal não está revoltando desse jeito se eles não tivessem informação. Hoje em dia, a gente segue pessoas de Cuba. Rapidamente a gente consegue ver informações de lá, coisa que não existia há tempo atrás. Da mesma forma que a gente vê a informação deles, eles veem a informação do mundo de fora também. Eles estão sabendo o que está acontecendo aqui fora. E eles podem organizar esse tipo de coisa. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. O regime comunista cubano tem um problema. E eu vou te falar mais coisa. Regimes comunistas no mundo todo vão cair. Tem uma aqui que mostra os policiais entrando junto com a multidão. O policial chegou lá para reprimir, mas entrou na multidão também. Entrou junto com o pessoal para protestar junto. Aqui é o pessoal... Aqui é em tampa. Em tampa, tudo bem, legal ter o protesto e coisa e tal. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos é mole você fazer protesto. Igual aqui no Brasil, você pode fazer protesto. A chance de você se machucar é pequena. Culhão mesmo tem o pessoal que está lá em Cuba protestando, meu amigo. Lá a coisa é outra história. Você pode parecer olhar assim e falar não, é pouca gente relativamente. Meu amigo, esse pessoal aqui, para estar nesse sentido, para estar chegando a isso, realmente é impressionante. Vamos ver se tem mais novidade aqui. Bom, pessoal, realmente estou impressionado com a coisa. Impressionante mesmo isso. Nunca vi esse tipo de protesto em Cuba. E aqui no Brasil, se a gente nunca viu esse tipo de coisa, esse tipo de notícia nem saía de lá. E o pessoal está fazendo protesto que está crescendo cada vez mais. Impressionante isso. Eu quero ver como é que esse negócio vai acabar. Eu torço muito para que acabe bem. Acabe com uma ditadura cubana ruindo. Que já está mais do que na hora de acabar essa porcaria. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.